Olá pessoal, aqui é o professor Danilo, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de filosofia, trabalhando a revisão que foi enviada aí para vocês pela plataforma Poliedro, beleza? A questão 1 fala o seguinte, o que é filosofia e quais suas principais preocupações? Bem, a gente já falou dessa em sala de aula, filosofia é o amor, a sabedoria, a busca e produção de conhecimento lógico e racional. Suas principais preocupações são responder aos questionamentos humanos sobre si e sobre a realidade que os cerca. Já a questão 2 diz o seguinte, diferencie cosmogonia e cosmologia. Cosmogonia tem uma íntima ligação com o mito de gênese do mundo, ligada a narrativas épicas sobre deuses e suas ações, o que ocasionou o nascimento da realidade. Já a cosmologia, que marca um pensamento e o discurso filosófico, está centrada na busca de razões e conhecimentos coesos sobre a realidade, buscando também as causas e todas as consequências que nos alcançam dentro do mundo. A questão 3 fala, explique o contexto político e histórico de desenvolvimento da filosofia antiga. Isso daí vem lá do início da nossa primeira vídeo-aula, pessoal. Tal processo acompanha o desenvolvimento das primeiras polis gregas na transição do século VII e VI a.C. Questão 4. Caracterize a chamada filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos não são somente aqueles que vêm antes de Sócrates, mas fazem parte do primeiro período da filosofia grega. Esses pensadores, pessoal, buscavam nos elementos naturais as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Focando principalmente nos aspectos da natureza, eles eram chamados também de filósofos da Físis. Chegando à questão 5, ela pede o seguinte. Como foi a transição de um discurso mitológico para um discurso filosófico? Explique as suas diferenças. No crescimento das populações e no desenvolvimento dos debates políticos lá na Grécia Antiga, não se podia simplesmente entregar discussões importantes que envolviam todos os interesses em volta nas mãos dos deuses ou do acaso. Era necessário construir um discurso lógico e racional que justificasse as decisões comuns. Por isso, aqui a grande diferença entre o discurso mitológico e o discurso filosófico é que um vai se basear na credulidade de mitos e crenças sobrenaturais, enquanto que o discurso filosófico vai ter por base o logos, como eles chamavam na época, a lógica, a racionalidade. A questão 6 é uma questão fácil para quem vem prestando atenção até aqui. O que é Arche, ou Archei, como você queira escrever? Qual sua importância dentro da filosofia pré-socrática? O Archei era entendido como o princípio criador de toda a realidade natural, sendo o principal objeto de questionamento e estudo dos filósofos pré-socráticos. Já a questão 7 pergunta Pode-se dizer que os pré-socráticos eram proto-cientistas? Explique. Podemos dizer isso, pessoal? Claro que sim. Por que, professor? Muitos deles deram os primeiros passos experimentais rumo ao que nós chamaríamos mais tarde de ciência. Então eles passaram a construir métodos e desenvolver experiências próprias que serviam para embasar seus discursos filosóficos sobre o princípio fundador que eles identificavam. Já a questão 8 fala o seguinte Construa uma tabela referenciando os principais nomes da filosofia pré-socrática e suas explicações sobre o desenvolvimento do mundo a partir de um princípio fundador. Então eu quero que você monte de um lado filósofos pré-socráticos, do outro eu quero que você identifique o princípio fundador, o Archei, que eles tomaram para si. Então, colocando em sequência cronológica, primeiro temos Tales de Mileto, onde ele identificou a água como princípio fundador, Anaximandro, onde ele criou o Apeiron, que seria a matéria fundadora de tudo, Anaximenes, que identificou o Arco, o Marquei, Heráclito, que foi o primeiro a desenvolver o pensamento sobre o devir, ou seja, sobre a constante mudança das coisas, Pitágoras, que se apoiou na matemática e nos números como o principal justificativo para desenvolver e entender a harmonia do mundo, Xenófones, que apontou que nada muda na realidade, Parmênides, que vai ser o primeiro filósofo a se debruçar sobre o que seria o ser e o que seria também o não ser, ou seja, o que ele identificou como via da verdade e via da opinião, Xenão, que acaba, através dos seus paradoxos, mostrar que boa parte do conhecimento e da linguagem utilizada pelo homem tendia a criar uma ilusão sobre a realidade, e por último, nosso querido atomista do Demócrito, que vai identificar que o átomo era o princípio fundador de tudo, presente em todos os seres vivos e todas as coisas, e que, apesar do átomo ser sempre igual, idêntico, indivisível, o que fazia com que os seres e as coisas se diferenciassem seria exatamente o distanciamento entre esses átomos, o que ele chamou de vácuo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para os próximos vídeos, para as próximas videoaulas, eu espero que vocês estejam afiados e tenham lido o nosso próximo capítulo, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima videoaula.